A farmacêutica serense Maria da Penha Maia Fernandes, em São Paulo, conheceu o professor de economia, Marco Antônio Herédia Viveiros, com quem se casou e teve três filhas. Desculpa, é porque eu estava muito atrasada. Maria, e o seu? Marcos. Nossa, amor, já assisti esse filme. Eu não sei muito bom, mas tenho que trabalhar. Calma, eu vou fazer o café. Enquanto isso eu vou me arrumar. Tá, vamos. Amor, eu tenho que trabalhar. Ok, amor, eu vou levar as meninas para a escola. Nossa, tomara que o Marcos não chegue, bebo-doxe. Tomara, vai tomar. Com o passar do tempo, Marco foi se mostrando agressivo, batia muito em sua esposa e era muito controlador. Maria! Eu acho que o papai já está perdendo. Nossa, o que foi que aconteceu nessa vez? Marcos! Nossa, o que foi que aconteceu? Marcos! 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 O que foi que aconteceu? Marcos! De novo, Marcos! Não, não acredito! Marcos, por favor! Marcos! No dia 29 de maio de 1983, Maria da Penha Maia Fernandes foi acordada com um estouro no quarto. Lugar de mulher na cozinha, não é dormir não! Assustada, tentou se mexer, mas não conseguia. Ela havia levado um tiro. Ficou chocada ao pensar que seu marido tinha tentado lhe matar. Socorro! Alguém me ajuda! Com sequelas do acidente, perdeu os movimentos das pernas, tendo que viver em uma cadeira de roda. Mãe, olha seu estado, você não quer denunciar, mas... Mãe, vamos denunciar, só não recebeu qualquer coisa. Eu não aguento mais essa situação mesmo. O Marcos é muito violento, eu não sei mais o que fazer. Após buscar ajuda familiar e ajuda das suas filhas, foram em busca de justiça e segurança. A denúncia. Eu conheci o Marco em uma universidade e no começo ele era muito carinhoso, mas depois, num certo tempo, ele começou a ser agressivo, se transformou e por isso eu resolvi fazer essa denúncia, porque ele agredia a mim e as minhas frutas. Não se preocupe, a gente mostra um gratidão na sua casa depois do mês. Bom dia. Bom dia. Aqui é o ex-senso do Marcos Viveiros. Sim, por quê? Você é Marcos Viveiros? Sim. Olá, prazer. Eu estou aqui com a atimação, você está intimado a comparecer ao tribunal. Por quê? Eu não matei, não roubei, o que foi que eu fiz de errado? Recebemos uma denúncia que você violentou sua esposa e suas filhas. Me pede que a assinha aqui compareça, um dia em local marcado. Obrigada, meu Marcos. Irritado com o problema, Marcos entrou pela casa gritando, a quem o tio anunciou. Agora eu vou ser preso, eu vou ser preso. Por favor. Então chega o inesperado dia, o dia do julgamento. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Sim. Marcos Viveiros. Maria Maria Fernandes. Marcos Viveiros. Vamos escutar a versão de vim da senhora Maria Maria Fernandes. A gente se conheceu na universidade e no começo ele era muito caro, e depois da minha segunda filha ele começou a ser outra pessoa, se transformar, viver, até ele comigo. E, das vezes, tudo. Mentira, eu não tinha escolhido você. Eu não tinha escolhido você. Eu não tinha escolhido você. Se não, a sua primeira já aumentava. Como eu consegui, você é uma pessoa muito agressiva e a causa de um estudo afimoração é o meu Maria Fernandes. E o senhor Marcos Viver já sai da presa do tribunal. No entanto, o problema é resolvido e Marcos finalmente é preso e a causa é ganho por Maria da Prima essa filha. Ah, não apareceu o Lucas. Ei, peraí, fala de novo. Vai, vai, vai. Só uma hora. Próximo! Um, dois, vem. Vem. Vem! 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 Não sai do... Um, dois, três gravando. Maria, foi você que me denunciou, Maria? Foi, sim, daí? Foi acusado de se violentar. Tá bom, até aí? Pedro! O que é que é que é que é? Não, não é, é ok? Não, é só que eu estou aqui. Não, essa é que eu estou aqui. Graça, eu não vou... Ui, o que é que é que é? Eu não sou a senha, eu não sou a senha. Eu não sou a senha. Pedro Pufaba e Fioru. Tá bom, né?